Você me bateu, Samira? Você tá ficando louca? Você nunca mais encosta a mão em mim, senão você vai apanhar de volta. É mesmo, isso é uma coisa que eu quero ver. Tchau, tchau. Você é um monstro. Você não tem nada a ver com a Maria, nada a ver com a Maria. O Dito, olha que eu fiz amor com você. Aliás, eu só trasei com você porque você é parecido com a Maria. Era nela que eu pensava quando eu te beijava, nos lábios dela, na pele dela. Para com isso, sou louca! Você já tá sofrendo desse jeito, com um choque tão fraquinho? Imagina a hora que levar um espinho meu. Sou louca, miserável! Você é a pior mulher que eu já fiquei na minha vida! Eu nunca mais quero você, nunca mais! Foi você que pediu, Beto. Agora a coisa vai esquentar por seu lado. Se é que você me entende. Você não vai pegar tão forte, amiga. Tudo bem, é difícil, também é divertido. O que é que eu levou uns espinhos? Você viu que tem um ponto fraco? Todo mundo tem que ter, aliás, todo mundo tem. Eu só preciso descobrir qual é. Eu não tenho um ponto fraco, desista. O único fraco que é você, e você vai morrer. Agora eu só vou parar de ficar com o seu escoço quando você morrer. Nos meus braços, bonitão. Para, Jamira! Para! Não para! Quem mudou-me desafiado, agora aguente as consequências, porque você... A Jamira está precisando de mim. Ela está em perigo. Eu estou sentindo, mas eu queria fugir dos bebês. Eu preciso ir para agora. Depois eu volto para terminar esse serviço com você. Você não vai a lugar nenhum. Não me provoca ser rastejante inferior. Aí depois eu me diga que eu não avisei. O que é isso? Me solta! São gemas especiais. Onde está a chave? Eu quero a chave. Não tem chave, Samira. Não tem!